Por que? Porque o acompanhamento deve ser desde os primeiros meses. Então, para entrar no grupo de gestantes, a gestante precisa vir tendo até 3 meses, para a gente poder acompanhar até o sétimo, até o oitavo, até o nono. Então, em abril, a gente já começa o novo ciclo das novas gestantes, né? Se vocês vão estar cuidando do seu bebê, outras pessoas estarão gestando. Estou como supervisora desse programa chamado Criança e Esperança. Qual é o objetivo desse programa? Justamente acompanhar as famílias que estão sendo assistidas e acompanhadas pelo Serviço de Assistência Social, pelo CRAS, pelo CREAS, pelo Cadastro Mundo Alvos Família. Então, esse programa tem como objetivo acompanhar essas famílias, porque a gente fala assim, o público-alvo do programa são crianças e gestantes, né? Mas a gente fala de acompanhamento da família, porque, querendo ou não, as visitadoras, elas criam um vínculo, né? Entre a família, então... Seja prestes a concretizar o sonho aí de ter um bebezinho no copo, e a gente fica muito feliz de, uma certa maneira, fazer parte dessa história, né? A gente não poderia estar encerrando o vínculo, a senhora fala tão pertinente como a Natália trouxe pra vocês nesse momento, porque é importante ser o afeto do vínculo entre mamãe e bebê, né? Às vezes a gente se preocupa com o que é que a gente vai vestir, a criança, com o que é que a gente vai alimentar, é onde é que a gente vai colocar pra dormir, mas a maior de todas as necessidades da criança é o afeto. Música 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 Música